Para mim é uma satisfação muito grande estar nesta casa, a Casa do Povo, representação da cidade de Imperatriz, numa semana muito importante para o Brasil, que é a Semana Nacional do Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Uma luta nacional que deve ser de todos nós. Nós temos hoje um problema muito grave no Brasil, que é exatamente a agressão de crianças e adolescentes. Infelizmente, o Estado do Maranhão figura entre os estados brasileiros com a maior concentração de violência contra crianças. Nós tivemos, senhores vereadores, uma evolução no Brasil com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um divisor de águas na política da infância no Brasil. Dentre os vários elementos do estatuto, nós temos aí a questão da vulnerabilidade, da proteção dessas crianças mais vulneráveis. Depois nós tivemos a Lei nº 12.015, que deu uma melhorada, digamos assim, em relação à punição do agressor, criando a figura, a tipificação, que é o estupro de vulnerável. Isso acabou trazendo, no nosso entendimento, uma melhoria e, ao mesmo tempo, também uma garantia de fazer com que toda essa rede da criança e da infância, de fato, pudesse ser efetivada. Então, essa é uma ação que nós precisamos ter como prioridade em nossas vidas. O estatuto, ou melhor, a Constituição do Estado do Maranhão. Nós tivemos, presidente Rildo, uma evolução aqui do Estado, e vereadora Maura Barroso, que foi o não contingenciamento orçamentário de criança e adolescente, que, aliás, vereadora, eu quero sugerir a vossa excelência, junto com os demais vereadores nesta casa. Eu não sei, vereadora Maura, se aqui, na cidade de Imperatriz, a Constituição Municipal, ela foi alterada também. E seria interessante fazer um estudo, se não fosse, que passe a ser proibido o contingenciamento orçamentário da criança e do adolescente, porque a Constituição Federal diz que criança e adolescente é prioridade. Se ela é prioridade, ela tem que ser prioridade no orçamento também. Nós alteramos no Estado, ou seja, governador ou secretário ou qualquer ordenador de despesa que faça o corte orçamentário, ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Da mesma forma, os governos municipais deverão proceder também, porque isso se torna uma política realmente efetiva. Eu queria cumprimentar o vereador Pimentel, o vereador Adhemar Júnior, o vereador Bebê Taxista, que estivemos, inclusive, juntos ontem, o vereador Hamilton Miranda, o vereador Fábio Hernandes, o vereador Carlos Hermes, o vereador Alberto Souza, o vereador Gesiel e o vereador Chiqui de Ferro, que primeiro é uma satisfação grande estar aqui com todos vocês. E finalizar, gente, a minha palavra, deixando também um cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. Infelizmente, nós também temos problemas sérios em relação à questão da violência contra a mulher. A gente precisa ampliar também esse sistema de proteção, com mais delegacias especializadas, mais promotorias, mais juizados. É essa estruturação que nós vamos garantir com que as nossas mulheres diminuam a violência em relação às mulheres. O Estado do Maranhão, infelizmente, é onde nós temos mais mortes de mulheres. E o Brasil, vereadora, é o quinto país do mundo onde mais se mata mulheres. Esse realmente é um problema gravíssimo e que nós só vamos reduzir através de uma força-tarefa que possa reunir vereadores, sociedade civil organizada, a população como um todo, para, de fato, reduzirmos a violência contra mulheres na nossa sociedade. Portanto, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês e, mais uma vez, parabéns aos parlamentares pela grande atuação aqui neste Parlamento. Muito obrigada, presidente. E aí Obrigado.